Cacete, velho! Entra essa merda! Até bem que a caminhada tava devagada ali! É... Vai dar um acessamento! Se fosse vindo... Ei, sonho de consumo! 180 mil reais uma merda dentro! Você vai querer agora bater no caminhão! Vai ter paciência! É! Isso acaba o caminhão de qualquer um! Se você é acidente, ela tem que ficar desfarada! Ah, não! Passo rápido! Xingo ele, mando ele tomar no rabo e socorro a outra pessoa e mando ele... E foi! E vem outra pressa! Ah, ai! Deu sorte! Tem outra pressa no vindo! Ah, não tá tanto correndo! Não tá tanto! É, não tá tanto! E vai lá! Não, não tá tanto! Não! Não, não! Não, não tá tanto! Nossa, velho, quase dá um merda Tem ponto de parada aqui na frente Ó o acidente Hum, ó o cheirinho de pneuzinho queimado Hum, delícia Cheirinho de pneuzinho queimado Ponto alto, tem aqui a perca, ponto alto Ah, liberarinha pra me passar aí E parou o trânsito de morte Parou, mas engavetou aqui, meu Deus do céu Ele tá doido, cara Mas chega nos Estados Unidos, mas não chega ali no saldo Curitiba Bem dessa, vai tomar nozé quanto ponto de parada nessa bagaça Boitinho, você tá doido Mas pra causar CRM aí é a coisa mais fácil Quase deu aqui, o volvinho que quase juntou na traseira de outro Meu Deus doido, vou precisar, você tá doido Pro latimanteira que eu acho que tem uma volvinha branca, tem uma vez Ah, tu deve estar na frente de uma carreta bitrem aí Amarela? Mercedinhas? Prata? Positiva Tô no carro vermelho Ô, tio Não, os trechos aqui só à noite pra rodar bem, velho Só à noite Tem que sair quatro e meia da manhã Os caras chegarem em Curitiba oito horas Sai quatro e meia, cinco horas e vai embora Porque aqui de dia é uma merda E o Coralinha Preto fazendo merda aquela hora, hein Pelo amor de Deus Tá mais um pontinho barato E o Corolla tá ali ainda Atrás do ônibus Parou mais um pouco Que merda Eita, deu longe Você tá na frente do bitrem aí com o side amarelo? Não, tô com o Ford Car Vermelhinho, carro, baixo Ah, boi Div Completing Qualquer pergunta Agra Vai 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 Vai